VAMO PRA CIMA, GELANHAS! VAMO PRA CIMA, GELANHAS! O DJ DELSON MORENO CHEGOU DJ DELSON MORENO CHEGOU CHEGUE! Toca DJ DELSON MORENO Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar O DELSON CHEGOU! CHEGOU! O DELSON MORENO CHEGOU O DJ 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 DELSON MORENO CHEGOU Te preparo Inigualável, é doce uma papo Toca DJ DELSON MORENO Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar É o DJ DELSON MORENO E não adianta copiar, bota pressão nessa galera O DJ DELSON MORENO É o DJ DELSON MORENO Até o próximo episódio Vaya geneta e mil Vai moleque doido Vaya muleque doido Só esquentando Roga o mar seu engineering Para comandar meu irmão O Junco do Jalé Com o paramãozinho O Del Sol começando Vai com o partido Aniversário no nosso parceiro Jalaí Jalaí D-E-U-S-O D-E-U-S-O Vamo lá Os homens de KS Aqui Até hoje, eu queria morrer soltero Olharia se gastar que nem erou Sem note nem sou Vamos, Fabinho! Ele sobre a primeira dama Passa o leite no Fábio Pulou, não pulou, hein? Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que seu dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter E de uma vez por todas tentar entender 0-1 sempre foi ela 0-1 Fala pra bem aí! A DJ Neto MT! Esse é o DJ Paulo! Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um copo Já estamos gravando o CD ao vivo! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando Seu gandão no chão, tchão, tchão, tchão Jogando seu gandão no chão, tchão, tchão Jogandoza! Seu gandão no chão, tchão Jogando no chão! Bora, Boninho! Bora, Boninho! Jogando para você não se divertir Beijar na boca, Lourinho Esse Lourinho está uma loucura Eu faço leite no Lourinho Espera aí garoto! Caralho! Acelera, 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 meu aniversário, Funjale, 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 Funjale... Olha o hino do Munjelé! Por que você fica falando que tudo acabou E me despreza com o seu jeito em trazer Parabéns, Geleia, sucesso, meu irmão! É isso que vem, gente! O mandante vai dar um ar com a gente, viu? Fala o nome dele aí, velho! É o DJ oficial de Macapá É o DJ oficial de Macapá E o nome dele! É o DJ Geleia quem dá o show É o DJ Geleia quem vai tocar É o DJ Geleia quem dá o show É o DJ Geleia quem vai tocar Já, já! E o DJ Geleia! Já, já! E o Geleia! Já que me lembro do lado proibido, garoto! Geleia, arrementada! DJ Delson Moreno, o inigualável! A Danitum Benigarino com a gente! Agora você chora sem amor Agora que você compreendeu Você não quis saber de mim Não me fez mulher E da noite você liga, quer saber Para onde eu vou ainda com quem Desculpe, não ligo em mais Agora que perdeu o estado Boa tarde, meu deito Meu deito, o que está sem Gritava, chorava Eu quero nunca por você Uma criança que fez desejos Hoje tudo é nosso, tudo é nosso e nada deles É aniversário do JVU Esse presente pra você, viu Vai compartilhando, vai interagindo com a gente Isso é sexta VIP, não sabe também Volume 3 DJ Cheleia Oficial de Macapá Vou realizar meus sonhos Esquecer você Meu amor Agora que você está só Agora que joelho perdoa o meu amor Não, 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 não volte meu amor Boa, 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 boa Geleia, beleza, 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 beleza e beleza,-fe Judea toca,IE LCD E as cocotem, e as cocotem, e as cocotem, e as cocotem E as cocotem, e as cocotem, e as cocotem, e as cocotem E as cocotem, 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 e Não pode voltar não DJ Delson Mourinho vai agitar Aceita meu amor, tá meu bem Libera, libera, libera Tão linda a fama que você sorri És tão perfeito, eu sou tão fria e você me diz Amo o inverno, eu tenho medo de não ser Aquilo que você sonhou Não me acabava, tu vivo está Tu vai cantar o game Agora eu quero te beijar No meio do mundo me declarar Com DJ Jonathan, DJ Gelé DJ Fábio vai lá Agora eu quero te beijar No meio do mundo me declarar Carretinha estilosa, VIP conido E o Felipe da Bendita vai comandar Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelese O sucesso do que você... Só três amores, só começando eu Delson Moreno, meu amor Toca aí as marcante Que eu quero chorar É? Aqui quem fala é a sereia do Amapá Só sim logo 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 Sum Meu amor Preciso saber Onde está você Que não está aqui Pra gente se amar Faça o favorzinho por Anísio Faça o abraço Valeu Aqui Alô, Nelson E Qualquer coisa pra ouvir Sua voz chama pelo meu nome Me telefone Do que vale procurar por ti Se você nunca me responde O que, meu amor? É Vai compartilhando Vai interagindo Olha a tana das milhares Com a gente Eu fiz Eu fiz Eu fiz Amor Um coração Olha o nosso parceiro Rogério Também, olha o Rogerinho Junto o nosso parceiro Saulo Igor Tamo junto Lá do Tumimark E gerações Para Bracinho Vambora Só começando Viu Só começando, viu Já, já tem Raul Explode o bagulho Já, já Toma, toma, toma Toma, toma Na vida A nossa parceira Flávia Também Fica aqui com a gente Curtindo A live do aniversário Do nosso parceiro Geleia No lançamento do volume 3 Sexta viva Me entreguei Tudo a esse amor Que você vem dizer Geleia Que não quero Agora vê que tu vai lembrar Raul Eu passei no Raul E a Geleia Ela é de Macapã De um pouquinho Não sonhei Correndo ao passado Pra buscar No DVD do pop, né? Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Lembrou, Geleião? Eu vou pra trás Eu lembro De cada segundo Que me queria Ainda cada vez mais Catione Eu lembro De cada parte de você Lá e o Fox Junto com o nosso parceiro André Jodi Elson Galera de Chão E Castanhal Eu lembro De cada segundo Que me queria Ainda cada vez mais Eu vou pra trás Um, dois Vamos liberar Um, dois, dois Vamos liberar Um, dois, dois, dois Vamos mais A galera vai colocar aí O link do CD pra você, viu? Delson Moreno Próximo parceiro do bem O Alex Alô, Ceboli Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu Contigo só brinquei Oh, 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 oh Sigo com o coral de tudo que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Seu amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Só acho melhor Pra você dançar Se investir Aqui no aniversário Nosso parceiro Tem muita coisa boa, garoto Vem pra cá Meu pretinho Delson Moreno Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Com o Gui Só para os filhos Toma, toma, toma 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 Gatinho Rodrigo Xavier Essa eu fiz Pra tudo Tá ligadinho com a gente Sobre a Rodriguinho Vamos lá O que o show vai começar O Alessandro Paixão Cai com o bumbum Na frente do paredão Cai, cai com o bumbum Na frente do paredão Joga o bumbum Na frente do paredão Joga o bumbum Na frente do paredão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão Pressões, pressões Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão Quica, quica com pressão O bumbum no paredão Joga o bumbum Na frente do paredão Joga o bumbum Na frente do paredão Cai com o bumbum Na frente do palestão cai Cai como o ar, na frente do palestão cai Cai, 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 cai E chega dessa danada Movimento e vem por cima Vai, senta no rio, volando vai Vai, senta no rio, volando vai E chega dessa danada Movimento e vem por cima Vai, senta no rio, volando vai O Nica, vamo Nica, vamo Nica, vamo Vargin Ele tá Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Eu canto esse bundão no chão Sentadão Vai, compartilhando, vai interagindo com a gente Olha o movimento que ela faz É o adversário do Jardimão No chão, 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 chão Jardando seu bundão no chão, chão, chão Sentadão 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 Vem envolvente, na mão é moleza O bicho ela senta e representa Senta Sentadão Sentadão Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te empresto, viu, Galeião Dere DJ Deus Vamos com o Moreno assim Só ligar pra mim Para quando ter que eu digo Você é o seu Mano no Jaleia Vamos arrebentar junto com o Fabinho Mark Famosinho Cadê o Jonathan? E olha, convido você, viu gente, galera que tá aqui junto com a gente, sexta-feira, às 18h, convido você pra minha live, em casa com o Moreno, viu, vários DJs, convidados, amigos masculinos, reunidos em um só emoção, junto com o DJ Maluquinho, ao vivaço pra você, viu. Não para, não, não. Quando eu quero, eu sento com carinho, ou novinho, eu vou te dar prazer, se tu pede, eu faço com jeitinho. Já mandaram mensagem, Raul, que só querem picanha, viu. Igual aquele áudio, com 10 reais, tu não tá pra fazer nada. Pega, coisa boa, vinha. Bota de frente, de lado, de quadro, de costa, eu sento pro meu macho, sentando pro meu macho. A Dani Santos subindo e ligado em Guajal, ela deu ali, a Rosale. Bota, 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 sentando pro meu macho, me acalma. Bota, 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 sentando pro meu macho, me acalma. A todos playboy e viaja nos ladrão. Quer o moleque do corte, toma, toma empurradão. Eu batei na tua xereca, com disposição. Eu batei na tua tepeca, com disposição. No gorro das pedras, só famoso, mente forte. Só botar pra fora, que só que a gente... E aí? Alô, Nelson? Eu tô na área. Aqui. Vai, vai. Coda, 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 coda. Toma, 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 toma. O que? Bora comandante! Eu vou amuffada na maiola, fica de marola Senta com o chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai vir pra depender a zona Macrificando Del Tama, toma, toma Tama, toma, toma Tac, manola, picadina mola Tac, manola, macrificando Acerta pro xemind bonitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai gostar depois da hora Tama, toma, toma, toma Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só para animar. DJ Delson Moreno. Delson Moreno. Esse não alivia. Só começou, só começou a noite, só começou a ser live do aniversário do Dia Leão. Lançamento, volume 3, do CD da Sexta Vive. Lançamento, volume 3, do CD da Sexta Vive. Cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira, mulheres, solteiras, tem louco, terno, morena, terno. Tem tiplo, tem lan, tem nianita, tem bunda, tem baile, tem ousadia, tem poralem. O ESSENSO! Tá com saudade? Tá com saudade? Tchau! Vamos liberando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL